convidá-los para a nossa live do dia 3 de março, às 14 horas, estaremos recebendo novamente a presença do maestro Dante Mantovani, do Seminário de Música. O maestro Dante Mantovani tem aqui um site, seminariodemusica.org, e ele também trabalha na Escola de Música do Terça Livre Cursos. Então, no dia 3 de março, às 14 horas, sábado, estarei recebendo novamente no canal a presença ilustre do maestro Dante Mantovani, que estará conversando conosco sobre Carlos Gomes, compositor do Império. Então, pessoal, o maestro Dante Mantovani, ele é graduado em Música, especialista em Filosofia, Política e Jurídica, mestre em Linguística, com a tese Análise dos Processos de Construção Textual dos Ensaios de Michel de Montaigne, 2008, pela Universidade Estadual de Londrina. Defendeu doutorado em Estudos da Linguagem pela mesma universidade, em 2013. Então, pessoal, o maestro Dante Mantovani estará conosco no próximo sábado, dia 3 de março, às 14 horas, na live, que vocês possam comparecer, possam participar da entrevista. Teremos bastante tempo para poder também abrir para perguntas. Vamos abrir o chat para perguntas para o maestro. E também quero convidar vocês para a live do dia 4 de março, domingo, ou o outro domingo, sem ser amanhã, dia 4, às 16 horas, estarei com a jornalista e modelo Débora Cetim. Então, a Débora está com o canal, agora aqui no YouTube, e o nome do canal está aqui, tá? Estou divulgando o canal Monarquia no Brasil, por Débora Cetim. E a Débora foi entrevistada pelo Marcos Ferrari, no canal Monarquia Livre, pela Adriana Magaldi, no jornal Império News, e no domingo, dia 4, às 16 horas, estarei aqui recebendo a presença ilustre também da Débora. Ela é lá de São Paulo, esteve no Almoço dos Monarquistas, agora na última sexta-feira, ontem, junto com Marcos Ferrari e outras presenças, inclusive membros da Casa Imperial do Brasil. E, então, terei a ilustre participação da Débora no dia 4 de março, às 16 horas, aqui na nossa live. Aproveitando também para convidar vocês para a live do dia 1º de março, que estaremos com o professor William Bottasini. O professor William Bottasini, pessoal, ele é professor no Instituto Angélico. Ele dá aulas de latim grego e outras disciplinas, além do latim, além do grego, ele dá aulas de diversas disciplinas. Ele é, inclusive, professor também no Terça Livre Cursos. Então, estarei com o professor William aqui no canal. No dia 1º de março, às 16 horas, quinta-feira. Então, que vocês também possam assistir e participar da nossa live. Vou abrir para perguntas, vou abrir o chat, para que vocês possam participar da entrevista com o professor William Bottasini, do Instituto Angélico e do Terça Livre Cursos. Então, agradeço imensamente a presença de vocês nas nossas lives, que vocês possam participar conosco. E aguardo a presença de todos na quinta-feira, às 16 horas, professor William. Obrigada. Aguardo vocês lá, pessoal. E aí E aí Obrigado.